Música Dizem que ela é um caso perdido Dizem que ela tem amores demais Mas quando passa e sorri parece tão sozinha Que eu chego até a pensar que ela possa querer meu carinho Sei que as histórias que contam não passam de intrigas De quem não aceita seu jeito de ser e viver a vida Quando ela some me desespero Grito seu nome, faço canções Mas não tenho poder de mudar Seu destino me enquebra Dizem que ela é um caso perdido Dizem que ela tem amores demais Mas quando passa e sorri parece tão sozinha Eu chego até a pensar que ela possa querer meu carinho Sempre as histórias que contam não passam de intrigas De quem não aceita seu jeito de ser e viver a vida Quando ela some me desespero Grito seu nome, faço canções Mas não tenho poder de mudar Seu destino me enquebra Seu destino me enquebra Seu destino me enquebra Obrigado 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 Obrigado